Olá, essa é a linha do Equador e que divide o planeta em dois hemisférios, norte e sul. Dizem que se colocarmos um recipiente com água no hemisfério sul e soltarmos a água, ela sairá pelo ralo, girando no sentido horário. E no hemisfério norte, sairá girando no sentido anti-horário. Mas se colocado exatamente sobre a linha do Equador, a água fluirá sem girar. Essa moça aí demonstra isso. Primeiro, sobre a linha do Equador. E os objetos sobre a água descem sem girar. Ela leva então a pia para o hemisfério sul e mostra os objetos girando com sair da água no sentido horário. E já no hemisfério norte, no sentido anti-horário, comprovando a tese. Verdade ou mentira? Mentira! Esse fenômeno, chamado de força de Coriolis, só acontece com grandes quantidades, como as correntes marítimas e os furacões, devido ao movimento de rotação da Terra. Qual a fraude, então? Sobre a linha do Equador, a água está em repouso há muito tempo. Está paradinha. Agora, note que ela coloca a água nos hemisférios norte e sul, dando um giro inicial à água. Será que dá para confiar nela? Então, vamos lá.